Me abraça Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver É aquele velho ditado, né? Quem perdeu que chora e quem achar que console E quem quiser me amar que sofra nessa misera Se eu morri pra você, deixa eu viver